Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, ainda tô roco no jogo Flamengo e Inter. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Rapaz, a gente vai chegar aqui, cara, quente demais, quente demais, com muita notícia, tem muita coisa acontecendo e Flamengo, né? Flamengo sempre tem muita coisa acontecendo e eu vou lembrar você de, além de se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, apertar esse botãozinho vermelho aí pra se inscrever, humildemente eu te peço, ajudo o nosso canal a crescer, se inscreve aí no canal, aciona a notificação, deixa esse like maroto, é muito importante, mas tem aí também no comentário fixado o link do nosso clube de membros e o link do nosso aplicativo, baixa o nosso aplicativo, você encontra também nas lojas do iOS, do iPhone, da Apple e também na loja do Android. Cara, então, vamos começar aqui logo com porrada, com pedrada, como diz o choque. O jornalista Juca Kifuri, rapaz, abriu guerra, literalmente, abriu guerra ao dirigente do Flamengo, ao vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Mas, inclusive, a gente vem falando aqui que Rubro Negro apoia Rubro Negro, que eu, eu, acho que pelo trabalho que o Marcos Braz faz no Flamengo, e ele mesmo publicou, mostrando que ele não vai abandonar o trabalho, uma série de coisas, deu entrevista pra gente aqui também, inclusive sobre isso. Mas o Juca Kifuri veio batendo forte, rapaz, falando o seguinte, ele fez uma postagem com o vídeo do Marcos Braz pedindo votos e tranquilizando torcedores do Flamengo ao dizer que não iria se afastar das funções do clube, e ele colocou com o título o seguinte, vote nele pra trabalhar pelo Flamengo, criticando o Marcos Braz pela candidatura. Aí aqui a matéria fala o seguinte, que em entrevista ao canal Paparazzo Rubro Negro, o Marcos Braz falou o seguinte, eu só saio do Flamengo demitido ou campeão do mundo, o trabalho vai continuar normalmente com muito carinho, com muito respeito sempre, vamos nos dois, pode ficar tranquilo que eu vou fazer os dois, não dá pra fazer normalmente, é no Rio de Janeiro, dá pra fazer normalmente, é no Rio de Janeiro, não é viagem, não tem horário de jogo duas, três da tarde, estou muito tranquilo quanto a isso. Essa foi a declaração pra gente aqui do Marcos Braz, o jornal Lance utilizou, né, e o Juca Kifuri então atacou o Marcos Braz publicamente aí sobre essa questão da candidatura. Muita gente nesse momento, vale a gente lembrar que o Juca, né, o Juca Kifuri, vem criticando a diretoria do Flamengo, o Rodolfo Landin, vem criticando todas as situações que têm acontecido, desde a lei do mandante, a ida pra Brasília, tudo isso foi muito criticado também pelo Juca Kifuri. A gente vai também passar aqui outra reação das redes que aconteceu, e agora com o Moledo, aquele que deveria ter sido expulso pela entrada em cima do Gerson no jogo agora passado contra o Inter, né, ele fez aniversário e várias postagens de flamenguistas, foram muito engraçadas as postagens dos flamenguistas, né, tá no bolso do Pedro até agora, aí teve, aí o pessoal falando aqui, ó, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, gol, cara, são muito, ó, um pé do Gerson tem mais título, kkkk, o pessoal zoando pra caramba a postagem aí de parabéns, né, que a Fox fez pro Moledo, tem que lembrar ele, né, que deu sorte que o VAR não foi acionado, falando nisso, né, cara, que vergonha, a gente tem que sempre lembrar, né, que vergonha que foi o VAR no jogo entre Flamengo e Internacional, e eu não vi nenhum, nenhum comentarista, apresentador desses que gostam de falar mal do Flamengo, falar que é VAR Mengo, eu não vi ninguém falar nada, ficou todo mundo quietinho, o Milton Neves tá caladinho até agora, é impressionante, é, notícia boa, vamos pra notícia boa, o Rodrigo Caio voltou a treinar, tá, e ele inclusive postou nas suas redes sociais como é bom estar de volta, aí colocou os coraçõezinhos rubro-negros, vamos, obrigado Deus, boa sorte aí o Rodrigo Caio, que volte logo, vai ser muito importante para o nosso Mengão, né, afinal de contas eu quero você jogando, afinal de contas eu quero você jogando no Flamengo, né, mais no Flamengo e menos na seleção, né, porque senão a gente recupera você pra jogar na seleção, foi convocado de novo, né, e o Flamengo que a gente passou mais cedo tem convocação de dois outros jogadores, além dele e do Everton Ribeiro, né, o Bruno Henrique e o Pedro para os suplentes agora, né, suplentes da seleção brasileira, mas que podem acabar, em algum momento, podem acabar sendo chamados em algum momento. Vamos agora para uma notícia ruim, né, o Diego Ribas, vocês sabem que teve um problema aí, uma lesão no músculo anterior da coxa direita, né, e aí ele vai ter que se recuperar, vai levar um certo tempo, e a notícia é que ele vai ficar ao menos quatro partidas fora, né, quatro partidas do Flamengo de fora, né, ele não joga então contra o Atlético Paranaense, agora pela Copa do Brasil, não joga contra o São Paulo também, depois não joga contra o Atlético Mineiro e também não joga o jogo de volta contra o Atlético Paranaense, é isso mesmo? Deixa eu conferir aqui, eu acho que é isso mesmo, são quatro jogos, né, que ele não vai jogar, o Diego Ribas, uma pena, né, o Flamengo aí nesse momento, ainda mais no momento agora do, que o Flamengo não vai poder contar nem com o Thiago Maia, nem com o Arão no final de semana, mas o Flamengo convocou aí o João Gomes, o João Gomes já está lá, está na lista de relacionados, o Flamengo soltou a lista de relacionados mais cedo, o Flamengo tem o João Gomes e o Daniel Cabral, né, que foi renovado e já está lá, inclusive com o elenco no Sul, então o Flamengo tem dois novos volantes aí para o João Gomes, que foi muito bem naquela partida do Flamengo, que ele entrou na semana passada. Bem, a gente vai estar falando aqui então também sobre a situação aí do Flamengo, fazendo esses últimos ajustes, Diego Alves voltou a treinar, mais cedo a gente falou para vocês que a renovação que estava muito encaminhada, que o Diego já tinha aceitado, ela tem alguns detalhes ainda no financeiro do Flamengo para ser acertada, o Flamengo segue buscando essa renovação, as coisas seguem sendo conversadas, vamos ter calma, vão acontecer, o staff do jogador e o jogador já aceitaram alguns termos do Flamengo, agora tem uns outros ajustes que pararam lá no financeiro, na diretoria para serem resolvidos, mas eu acredito que tudo vai ser resolvido, afinal de contas a gente tem aí Bruno Spindel e Marcos Braz de frente para resolver tudo isso, e aí é gelo no sangue, né? A gente vai continuar com as notícias do Flamengo, eu só quero chamar a nossa repórter, a Isabelle Costa, porque ela vai estar agora recebendo o time do Flamengo, o time do Flamengo chegou agora lá em Curitiba para o jogo mata-mata, o mata-mata do Domênic Torre, é o mata-mata, é mata-mata, não pode tomar gol, vamos lá com a Isabelle, Flamengo chegando em Curitiba, vamos embora! A chegada do Flamengo agora no hotel em Curitiba, jogadores Pedro Rocha, Lázaro, a gente assina essa passagem de Curitiba, a torcida do Flamengo agora no presente, a gente assina com uma grande desenha de curampio, nessa chegada, através do Flamengo, do Flamengo, a chegada do Flamengo agora no hotel em Curitiba de Concentração, Diego Alves, não estava sendo relacionado, volta-se relacionado, está na equipe, de vocês, Felipe Luiz, Guilherme o Fantágico, lendo, Daniel Cabral, Obrigado. Obrigado, Henrique, que está de volta. Vamos embora. Estão subindo Estão chegando as alturas A gente acompanhando Fala, Branco E aí Estou vendo? Estou vendo Estou passando aqui Estou juntinho aí Estou juntinho Estou juntinho A gente agora Eu vou bater o papo com vocês A gente vai começar Trazendo muitas informações Por favor Você está com a Connie Não Não Isso AUBREICchine Obrigado Por favor Por favor Eu não acho Tá Vai, Bertão Ribeiro. Valeu, Isa! Arrebentando sempre nas coberturas fora do Rio. A gente também fazendo algumas coberturas no Maracanã. Vou voltar a viajar, hein, galera? Vou voltar a viajar também. Estou com saudade dessas viagens. Ah, Isa, estou com ciúme. Que saudade, que saudade das viagens com o Flamengo. Parabéns pela cobertura. A gente tem aqui agora uma informação que saiu no Jornal Extra. Que o goleiro aí, o Hugo Souza, que vem se destacando, ele que tem contrato até setembro de 2023, ele estaria a ponto de prorrogar o seu contrato até o fim de 2025, o Neneca. E o prolongamento do contrato já estaria sendo encaminhado. E a multa recisória ficaria na casa de 70 milhões de euros, equivalente a 460 milhões de reais. Ele tem 21 anos, tem se destacado, como eu falei. E aí foi principalmente depois que o Diego Alves sofreu aquela primeira lesão, teve Covid, aí depois ele acabou tendo um outro problema. E o Hugo Souza foi aproveitando a oportunidade, se firmando aí como um excelente goleiro, o reserva imediato, se não já brigando até por posição com o Diego Alves. No meio de tudo isso que vem acontecendo, essa dificuldade que esteve a ponto agora de renovar ontem, que o próprio goleiro aceitou. E agora parece que a situação tem mais um capítulo, apenas aguardando aí resolver no financeiro e tudo mais, como a gente já passou para vocês. O Neneca não tem nada com isso, mas a gente foi atrás também com fontes ligadas ao Flamengo, de procurar saber se está mesmo renovando, por quanto tempo, se está tudo certo, isso que o Jornal Extra passou. É o que passaram para a gente, é que vão renovar sim, tá? Realmente vão renovar com o Hugo Souza, o interesse de colocar uma multa alta é grande. Porém, neste momento, agora, não está em pauta a renovação, ainda não está na lista, na pauta de renovação neste momento, tá? Não é a renovação deste momento. Eles realmente confirmam a informação, que eles têm interesse na renovação, tá? Vão renovar, mas nesse momento, essa renovação não está na pauta, tá? Então, a gente tem que aguardar mais um pouco, mas muito provavelmente, em breve, a gente vai estar sabendo da renovação também dos dois goleiros, né? Do Diego Alves e do Hugo Souza. Galera, é isso. Gostou do nosso vídeo? Rápido, objetivo, com muita informação, com transmissão, no caso, com cobertura em loco, né? A Isa lá também, no Sul, em Curitiba, no Hotel do Flamengo, a gente trazendo tudo para vocês. Gostou? Então, deixa aí esse like maroto, é muito importante o like, ajuda muita gente, e a inscrição ainda no canal, melhor ainda. Se inscreve aí, participe, utilize o cupom PAPA nas lojas espaço rubro-negro.com.br e loja.flamengo.com.br para você ter 5% de desconto nos produtos oficiais do Mengão, tá? Você vai encontrar muitos produtos que o cupom pode ser utilizado. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até amanhã, se Deus quiser, vamos no mata-mata, sem tomar gol, tô com Domênic, fechado com Domi, fechado com Braz, vamos nessa, valeu, saudações rubro-negras!